Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo No vídeo de hoje a gente vai jogar Lost Light E o conceito dele é ser um Tarkov Mobile Meu, não sei, eu já joguei algumas partidinhas Principalmente tutorial, é muito longo E assim, uma coisa que eu tô percebendo desses jogos mobile É que ele começa sempre muito acessível e muito facilitado E conforme você vai jogando, ganhando experiência e tal Ele vai começando a soltar mais a sua mão Mais a loucura ali vai rolando, tá? É o que eu sinto nesses jogos mobile até o momento Vamos jogar o Lost Light agora? E aí eu vou falando mais ou menos as minhas impressões Mas a ideia é essa, é um Tarkov Mobile Tá, então a gente tudo começa com entrando no nosso abrigo A gente é chamado de vagalumes aqui O que eu achei bem legal, inclusive, né? Fez uma referenciazinha aí E aqui tá o meu personagem no nosso abrigo A gente, né, como todo jogo mobile Fica chegando mensagenzinha com itens Então, por exemplo, um colete que eu deixei na missão Eu fiz seguro, ele voltou E aqui a gente pode levantar e jogar Ah, eu tô jogando no Asus ROG Phone 5 aí da Asus, né? Eu ainda não devolvi, é emprestado, né? Eles me emprestaram pra jogar o Rainbow Six Mas... Eu estou aproveitando, né, jovens? Vou dar mole? Não vou, né? Enfim, então, vamos jogar Ah, como vocês podem ver Ele é um Tarkov terceira pessoa, né? Aqui a gente tem acesso às coisas Então, por exemplo, Mercado Clandestino Algumas coisas eu ainda nem liberei Projetor, deixa eu ver se, por exemplo, Mercado Clandestino Eu já liberei Ó, nível 9 pra desbloquear Eu ainda tenho bastante coisa pra liberar Eu acredito que com o tempo Conforme eu for jogando mais As coisas vão ficando mais difíceis, sabe? Mas a princípio ele segura bastante na sua mão, assim Talvez, inclusive, fosse até bom o Tarkov ter um pouco mais disso Que a galera ia ficar menos perdida no começo Mas não sei também Enfim, mano Aí você tem a basezinha Aí você tem o Stash, né? Então, deixa eu ver se eu acho aqui Tem a loja Tem provador das skins Eu tenho o Stash Aqui é o centro comercial, né? Então, por aqui você pode comprar produtos Baús e tudo mais Deixa eu ver onde fica o... Arsenal Aqui, ó Aqui tem a bancada, né? Na bancada você usa, por exemplo Aqui eu posso mandar as peças de ferro, né? Então eu vou enviar 50 peças de ferro E fazer melhoria na minha bancada É bem simples, porque você luteia esses materiais Ao longo do mapa e vai utilizando, né? Já vou mostrar a incursão pra vocês E na bancada você consegue Fazer melhorias das suas armas Então, por exemplo Ah, quero colocar um supressor Aí você... Ou você alcança o nível 14 pra comprar Ou se você tiver, você equipa o supressor na sua arma E é isso aí Certo? Além disso, a gente tem também Deixa eu lembrar exatamente onde aparece aqui Tem um chatzinho ali global Que fica sempre bombando Tem uma pesquisa que não é onde eu queria clicar Aqui tem eventos, né? Então esse é meu segundo dia fazendo login Eu joguei esses dias de madrugadinha um pouquinho Mas o que eu queria mostrar mesmo pra vocês São as missões Ah, tá aqui mesmo, ó Então você tem as missões pra fazer Começa com essa raid liberada E ela vai te dando as missões básicas Então, por exemplo Agora a minha missão é chegar no Lake House No Monte Akiama Pegar um kit de primeiros socorros E extrair do Monte Akiama Então vamos lá Quando você vai entrar na partida, né? Você tem aí A parte de loadout, né? Como sempre teve Então, tipo assim Pô, vou levar cura ou não vou levar Aí você seleciona aqui a quantidade de munição, né? Então ele já vai pegar lá no seu stash Eu vou inclusive pegar Pelo menos levar uns duzentinhos Ó, isso é metade da minha munição 220, tá bom Então eu vou levar 220 munições Vou levar uma pistolinha reserva e tal Mochilinha, capacete, colete Tem toda aquela parte, por exemplo De reparar, né? Então, tipo, fazer consertos e tudo mais Eu tô com o meu equipamento ok, né? Então o meu loadout tá até que arrumadinho, né? A minha facção, como vocês estão vendo ali Eu sou um vagalume Mas eu ainda não sei Bom, acho que no final das contas é meio que isso Acho que como tá muito no início Esses aqui já estão segurados, então Let's go Vamos pra missão Ele faz um matchmaking Coloca a gente numa sala com alguma galera Enfim, então assim O que eu tô percebendo, né? É que Talvez mais pra frente ele fique mais hardcore Vocês vão ver que a princípio ele me dá tudo muito mastigado É um primeiro vídeo, né? Então eu não sei Eu vou jogar mais Eu prometo que eu vou jogar mais Mas eu queria produzir já alguma coisinha Até pra saber Porque talvez alguns de vocês já joguem Aí já possam falar Ah, Patife Não vale a pena porque é muito pay to win Ou vale a pena que no final fica mais legal Enfim, manos Manda aí nos comentários Caso você jogue Lost Light Mas como vocês podem ver aí, ó Falta uma pessoa da Ready Ah, aqui sou eu São sete players aí nesse mapa Nessa incursão, né? E os NPCs Os NPCs são esquisites Assim, o jogo é legal Tá? O jogo é legal Vamos deixar bem claro que eu achei o jogo legal Bem feitinho, tudo Ele é de graça Eu ainda não peguei Às vezes você vai jogando um jogo E aí tem uma hora que você fala Ahn... Tipo, sei lá Você jogou um jogo Um Clash lá E aí você vai jogando, jogando, jogando E tem uma hora que você fala Ah, eu preciso comprar oito mil cartinhas Entendeu? E esse jogo ainda não me deu esse... Né? Tipo, porque por exemplo lá Aquele outro jogo de tiro que eu joguei esses dias aí Eu não cheguei a pegar Porque os caras falam que o negócio é que ele roda em poucos telefones Então tipo assim Eu falei Ah, mano Então beleza, né? Ó, ele me colocou no mapa, né? Você tem um mapa aí totalmente explorável Cheio de loot Só que ele me dá essa rota no começo Porque é literalmente pra aprender Lembra que eu tinha aquelas missões? Então, por exemplo Eu tenho que chegar na casa do lago O jogo ele é parte traduzido? Parte não Ele é traduzido com falhas Acho que é melhor eu dizer assim Mas beleza No momento a gente tem que ir até lá Se eu quiser andar em silêncio Eu tenho que agachar e mover pouco, né? Mas eu posso, tipo, correr mesmo agachado, né? Então se eu andar assim bem devagarzinho Eu consigo, ó Me manter furitivo, tá vendo? E a gente vai provavelmente lutar com os NPCs A gente tem visão primeira pessoa, né? E você tem a terceira pessoa Que é bem forte no game também Vamos ver É como eu falei Talvez eu esteja muito no começo Mas enfim Eu acho bacana quando eu faço o vídeo assim no começo Que eu passo as minhas primeiras impressões E eu achei importante isso Porque se eu chego no nível 30 e eu faço o vídeo O pessoal espera Algo do jogo Porque o jogo entrega só muito tarde, entendeu? Vamos fazer o looting Ele vai abrir Pesquisou, ó Tinha uma ferramentinha ali que vale uma grana Aqui tem um cabo de metal Que é importante pra fazer os upgrades Aqui tem um kit de primeiros socorros E vamos embora O jogo é bonito, né? O jogo é bonito, ele é legal Eu não sei se eu gosto tanto de ficar olhando pra terceira pessoa Porque pra mim fica mais evidente Que o boneco tem um movimento mais travado, tá ligado? Eu acho que se fosse só a primeira pessoa seria mais legal Mas enfim E aí seguimos Tá vendo que tem uma luzinha verde no meu braço? Quando essa luzinha fica vermelha É porque tem algum player por perto de mim Ó, bastante material Eu vou logo pegar tudo Deixa eu mostrar pra vocês Que tem uma questão de gestão de mochila também, né? Minha mochilinha Eu tô com uma mochilinha bem simples Bem pequena Não cabe mais nada, inclusive Então eu vou embora Deixa eu ver A minha próxima missão é o quê? Extraction Então a minha próxima missão já é a extração Perto das extrações normalmente tem os NPCs Os NPCs são bem NPC mesmo, né? Então você vê de longe Que é um robozão Correndo pra um lado e pro outro assim Mas eles atiram bem, viu, mano? Um negócio... Tipo assim, tem muitos elementos que são legais no jogo, tá ligado? Tipo... E alguns facilitadores mesmo Que eu acho que fariam até bem pro Tarkov Entrando Porque tipo, ele mostra, por exemplo Quanto dano o seu colete absorveu Quanto dano o seu capacete absorveu Então tipo, você começa a ter uma noção Tipo assim, pô, ainda bem que eu tava usando isso e tal E de novo, né? E tem esse tutorialzinho básico aí Vocês podem ver que o radar ali no canto direito superior Ele é bem evidente, né? Então ele mostra onde tá a saída e tudo mais Que aí talvez seja mais questionável, né? A gente sabe que os jogadores de Tarkov Eles tendem a ser A gostar do hardcore do Tarkov, né? Então tipo, de não saber essas coisas Mas eu mesmo jogo com vários mapas abertos Várias coisas Porque, mano, faz parte até da dificuldade do jogo, né? Você se localizar e tal E aqui não tem muito disso Aqui no final das contas tem um radar, né? Vambora Tá, a saída é por aqui Eu vou sair porque já não rendeu muito É, eu vou sair porque não rendeu muito não Deixa eu ver Ah, não, esse aqui requer um companheiro Eu não posso sair por esse Tem que sair por outro Tem que sair em dupla Tomar cuidado Vamos ver se eu acho uma treta Aqui também eu posso procurar outra partida Meio rápido, assim Eu vou tentar rushar essas missões também depois Pra ver se depois delas Se o jogo fica mais Largado pra morte, tá ligado? Eu imagino que tenha bastante jogador, assim O chat global ali O site regional, inclusive Ele é bem movimentado Eu tô sem arma, mano Se eu achar um NPC aqui Já compensa pra mim Que eu já pego uma arminha Isso Tô falando de todo lado Corre, caralho É um negócio que eu não gostei O lado esquerdo Ele só anda se você Clica exatamente na bolinha Tá ligado? Se você clica um pouco fora Ele irá a câmera Ó, ó aí, ó Travada Tá vendo? Ó os NPC, ó Tá vendo? Os bots são bem bot Viu o que eu falei O reload é bem lento, né E tal, ó Então tô recarregando ali Tipo, a parte boa Vocês podem ver Tipo, eu bem Ah, e aí você tem que executar, né Ó, então você tem que ir em cima do cara E executar ele É bom porque o que eu queria É exatamente isso, né Então, nossa, é anelzão Mas eu quero uma casinha Nova, né Então eu já posso vir aqui Já posso recarregar ela E assim como no Tarkov, né Ela tá exatamente na condição do chão Então ela não tem mira Ela não tem nada, né Se eu achasse alguma mexilinha melhor Também talvez fosse interessante Deixa eu ver se eu acho Mas acho que eu não vou Acho que não tenho nada Pois esse anel de safira Tá muito interessantinho, hein, mano Deixa eu ver se eu consigo me livrar De algum item aqui Eu não sei nem do que me livrar Talvez do papel pra impressão Beleza, eu peguei o papelzinho Vamos lá também finalizar o outro cara Tudo isso aqui, né Obviamente, dá Vou morrer Vou morrer Morreu Beleza Então é isso Tipo assim Só o ponto todo No final das contas Eu acho Que talvez o negócio Fique mais hardcore Mais pra frente, entendeu Vocês podem ver que é bem fácil NPCs são bem lentos, né Eles caem nos covers Fora que você tá Fora que terceira pessoa Você tem a famosa cheirada de parede, né Você dá aquela encostada assim Assim, a princípio É uma alternativa legal Tá ligado Tipo Pô, você tá só no mobile Você quer ter um pouquinho Da experiência Tarkov Ele Ele Não que ele se aproxime Mas ele simula bem, tá ligado Ele tem tipo elementos divertidos Assim no game Fora que tem a parada das armas E tal Pra mim a princípio Falta um pouco de dificuldade Mas como eu falei Eu não sei ir mais pra frente Entendeu O que eu tô na expectativa É ir mais pra frente Eu até De novo Eu vou fazer esse vídeo Um pouco antes Porque se algum de vocês jogar Pode me falar Não, Patife Dá uma insistida ali Nível 20 O bagulho fica louco Aí talvez eu volte Tipo aí eu dou um agrandador Na monstra E quando eu estiver no nível 20 Eu volte com tudo Entendeu Mano, eu tô bem machucado Agora que eu vi Deixa eu dar uma curadinha aqui Bem machucado não Mas tá com o bracinho machucado Caralho, travei muito Da hora Nice recoil, hein Mano Aqui, Teru Takimoto É legal que aparece o nominho dos caras Né Eu preciso Ué, eu não posso trair aqui também Meu Deus Ué, onde eu vou trair Aham Posto De entrada Ah, tá As marcações vermelhas São as que eu não consigo Simplesmente fazer, né E agora Vai morrer mesmo Meu irmão Eu vou te finalizar Ok Vamos seguir pra próxima saída Esses caras não acertaram Tiro nenhum Então assim Eu tô doido pra começar A trombar player Tá ligado Tô doido pra morrer Porque a princípio Só o único ponto é esse Tipo assim Como eu já fiz De novo Eu sei que é meio que Um padrãozão mobile Nossa Esse bagulho do dedo aqui É muito ruim, mano Tipo Porque ó Você tá vendo Meu dedo ali Quando eu clico certinho Ele anda Mas se eu clico um pouquinho Errado Olha a mira Também não Eu tô clicando embaixo Da minha foto ali Isso dá um desespero Do caralho Então assim Talvez Seja porque Seja muito começo Mas é que eu já tô jogando Faz um tempinho Dá pra dizer Tipo uns 40 minutos E tipo E eu meio que Não tô sofrendo nada E aí o bagulho Tá me indicando Muito as rotas Então eu me sinto Meio que só Cumprindo uma obrigação Tá ligado Então isso tá Isso tá me moiando Um pouco Opa Opa Mas ó De novo É NPC Queria que fosse um player Ouvi o barulho Dar Opa Mas diferente De novo Talvez seja isso Talvez seja porque Ainda é muito early game Mas a princípio A sensação só que dá isso Tipo assim Eu tô me sentindo Me arrastando no game Tá ligado Tipo assim Fazendo os bagulhos Porque eu tenho que falar Olha Caralho Esse bagulho do controle Também é muito ruim Então assim Manos O jogo é isso Que vocês viram Eu imagino de novo Que conforme eu vou avançando E o jogo for ficando mais difícil Aí vai ficando mais legal Porque aí de fato Eu vou trombar mais player Do que bot Porque você vê O mapa não é muito grande Faz bastante barulho Tem marcadores Então assim O que eu imagino Ah e agora vai dar pra mostrar O stash pra vocês Eu imagino que isso Lá por level 20 talvez Enfim Clicando aqui no move Eu jogo as coisas Pro meu stash Automaticamente Por exemplo Você pode também Arrastar manualmente Que foi que nem eu fiz agora E aí eu posso Voltar para o meu abrigo Estamos aí de volta Para o abrigo E aí você repete Então agora eu vou resgatar Minha recompensa Então ela me deu dinheiro Ela me deu coisas Ganhei até o nível Fui para o nível 5 Novos recursos desbloqueados Bancada Desbloqueei MP5 Para compra AK-74 Armadura Capacete Mochilinha Granada Comida E aí ela volta Com mais uma missãozinha Ela está pedindo MH carabina Eu vou mandar Finaliza assim Mais uma missão Ganhei uma Akazona Então você vê Mano Tem muito elemento Muito maneiro do jogo Ela precisa agora De uma MH modificada Use AKS-74N Para derrotar 5 saqueadores Beleza Então aqui Então você tem aí As missões da menina E com o tempo Você parece que vai liberando Outras missões Tem sempre esse negócio Do mobile Ah entre todo dia Pegue as coisas Não sei o que E é isso Esse é o começo Eu estou como vocês viram Nível 5 É muito tempo de tutorial Mas eu vou ver se eu jogo Bom Na verdade agora Eu vou esperar os comentários De vocês Porque se vocês falarem Dá uma insistida Até o nível 20 Até o nível 30 Da hora Se não Eu acho que dificilmente Eu volto Tá ligado Eu prefiro treinar Outros jogos Fazer outras coisas Até vocês mobile Ainda estão conseguindo jogar Aqui do Brasil Com um lag Até que aceitável Então assim Se for para jogar Um jogo de tiro mobile Talvez eu opte Por outros jogos Mas se vocês falarem Não insiste Que vale a pena Que chega bem perto Da experiência Tarkov Talvez eu insista Fechou? Gostou do vídeo? Deixe seu like Se inscreve no canal Para muito mais conteúdo Muito obrigado Por terem assistido até aqui Um beijo Até a próxima É nóis Se inscreve para mais conteúdo E tchau